Eu tô no Big Brother pro Brasil todo me ver Não sou celebridade, mas eu tô na tua TV Posso ser o líder, o anjo, o sabotador Mas no final das contas, o paredão ou o terror Mas quando tem balada, a música vai no tom Filmando ou não filmando, eu tô debaixo do edredom Mas quando tem balada, a música vai no tom Filmando ou não filmando, eu tô debaixo do edredom Tô, eu tô, 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 tô debaixo do edredom Baixo, embaixo, embaixo, embaixo do edredom Embaixo, 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 dá uma espiadinha Embaixo, 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 embaixo do edredom Embaixo, 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 dá uma espiadinha Eu tô no Big Brother, pro Brasil todo me ver Não sou celebridade, mas eu tô na tua TV Posso ser o líder, o anjo, o sabotador Mas no final das contas, o paredão é o que eu vou Mas quando tem balada, a música vai no tom Filmando ou não filmando, eu tô debaixo do edredom Mas quando tem balada, a música vai no tom Filmando ou não filmando, eu tô debaixo do edredom Tô, eu tô, 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 tô debaixo do edredom Embaixo, 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 embaixo do edredom Embaixo, 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 dá uma espiadinha Embaixo, 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 embaixo do edredom Embaixo, 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 dá uma espiadinha Dá uma espiadinha Dá uma espiadinha